O Dead Cells é um dos melhores roguelikes metrovanias dos últimos anos aí e os próprios desenvolvedores sempre comentaram que eles muito se inspiraram na franquia Castlevania pra criar o Dead Cells, né? E olha só, hoje acabou de ser lançada a DLC nova do Dead Cells que é chamada de Return to Castlevania, então é daqueles momentos em que criador e criatura se encontram no game. E a galera que jogou videogame ali nos anos 80 e 90, que viveu a era de ouro ali dos games de plataforma, provavelmente em algum momento da vida teve contato com algum game da franquia Castlevania, né? Aqueles games que eram conhecidos por serem games muito difíceis, com design excelente e são games que tem tudo a ver com Dead Cells, então vou dizer pra vocês que eu como fã aqui desse estilo de jogo, ver esse crossover acontecendo é algo realmente sensacional. E aí, qual é que é a parada aqui dessa DLC Return to Castlevania? Precisa ter o jogo base pra jogar essa DLC e a DLC custa entre 26 e 53 reais dependendo da plataforma pra onde a gente vai comprar essa DLC, né? E essa DLC ela tá saindo pra Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. E aí quando a gente tá jogando o game base, a gente tá explorando ali os corredores, ali os calabouços, em algum momento a gente precisa achar uma escada ali que dá acesso pra essa DLC. E a gente já saca que a gente tá chegando perto porque o clima começa a mudar, começam a aparecer ali uns morcegos vermelhos, aí o design ali vai mudando, vai ficando com uma pegada mais gótica e a gente sabe que quando a gente tá chegando naquela escada, descendo aquela escada, a gente sente que a gente tá se aproximando do castelo do Drácula. E essa DLC ela inclui dois novos biomas, vamos chamar assim, com a temática do Castlevania, né? As fases elas são geradas proceduralmente, aleatoriamente, então a gente vai com certeza ali ter várias, várias horas de gameplay pra conseguir explorar todo o conteúdo que tem ali. Mas no geral, as mecânicas do game elas continuam as mesmas, assim como as fases são geradas aleatoriamente, assim como no jogo base, aqui também as mecânicas de coletar células pra fazer aqueles upgrades permanentes, aplicar mutações, morrer e voltar mais forte, tudo isso é igual ao jogo base, só que agora com as fases do Castlevania. E essas fases são lotadas de fanservices, a gente tem desde aqueles esqueletos que jogam ossos na gente, como a gente tinha no Castlevania 1, lá de 1987, como aquele monte de morcegos que nos atacam, que é um terror ficar acertando aqueles morcegos, aqueles cavaleiros de armaduras pesadas também, com machados, tudo isso a gente tem agora nessa DLC nova, sem contar vários personagens clássicos também e algumas armas clássicas, como a água benta a gente tem aqui também. E pra dar aquela sensação que a gente tá jogando Castlevania, a dificuldade aqui ela tá um pouco maior, como era também, o Castlevania era um jogo conhecido por ser um jogo muito difícil na época, então eu senti que a dificuldade tá um pouco maior com relação ao jogo base. O moveset dos inimigos normais aqui tá um pouco maior, eles têm vários golpes diferentes aqui, então a gente acaba tomando mais dano. Então eu acredito que essa DLC é mais recomendada pra quem já tem um pouco de experiência jogando Dead Cells, mas também não tem problema começar direto pela DLC aqui. E a trilha sonora, vou dizer pra vocês, é um capítulo à parte aqui, porque ela tá sensacional. Ela tem aquela vibe gótica que já muda totalmente a nossa experiência aqui no jogo, e os desenvolvedores colocaram várias, várias músicas dos games Castlevania, que são 51 músicas. É isso mesmo, são 51 músicas, e o trabalho sonoro aqui tá sensacional. E uma coisa que eu achei bem legal, a gente pode ativar a trilha sonora do Castlevania, inclusive escutar essa trilha quando a gente tá jogando o game base. E jogando ali, eu vou dizer pra vocês, chegou a dar um arrepio quando começou a tocar a música do Castlevania, à medida que a gente ia avançando pelo jardim ali do castelo. Eu achei esse trabalho aqui sensacional. Agora, um aspecto que eu achei ruim aqui nessa DLC é que se a gente morrer, a gente vai voltar lá pro jogo base, né? Como é um jogo em que a mecânica faz a gente morrer bastante, isso faz parte da experiência de jogar, cada vez que a gente morre, a gente vai voltar pro game base e tem que encontrar de novo o acesso à DLC. Ou seja, a gente tem que reconquistar esse acesso à DLC, o que pode ser algo estressante, porque a cada vez que a gente morre, a gente sai da DLC e vai pro jogo base, e quem quer focar só na DLC, talvez não vai achar esse um aspecto muito legal do jogo. Não é exatamente igual jogar Castlevania, mas a gente tem uma sensação constante de nostalgia. Então, já fica aqui a minha dica. Pra quem curte Dead Cells e é fã também da franquia Castlevania, eu acho que vale a pena demais comprar essa DLC, porque ela não tá tão cara. Então, realmente, pra quem é fã, eu acho que vai curtir bastante o conteúdo que tá nessa expansão aqui. E aí, comenta aí o que vocês acharam dessa DLC, quem já tá jogando, o que vocês estão curtindo aí do game, o que vocês não estão curtindo também, pra gente saber aí. Vocês estão animados pra conferir o Return to Castlevania? Deem um like aqui nesse vídeo também se vocês curtiram essa análise aqui, pra ver mais análises de games também aqui pra frente. Valeu aí demais, galera! E até a próxima! Tchau, tchau!